E a Inspeção-Geral das Atividades Económicas fez uma operação conjunta no cais do Porto Novo para controlar a mercadoria que entra e sai da ilha de Santo Antão. Durante a operação foi apreendida uma quantidade significativa de aguardente. O Decreto 11-2015 deixa claro que a produção do aguardente só poderá ser feita exclusivamente de cana-de-açúcar. No entanto, segundo o inspetor da IGAI, José Santos, há várias denúncias da utilização do açúcar refinado para a produção do aguardente. Por isso, o objetivo principal desta operação é o controle mais rigoroso de toda a transação comercial à volta do cais do Porto Novo, explica. Nosso objetivo maior, pode dizer você, é um controle mais rigoroso de toda a transação comercial que está à volta do cais do Porto Novo. Isto, quando me diz assim, me dizia no sentido de que, na hora que você pude assistir, notibilita a controlar a mercadoria aqui também de São Vicente. E a mercadoria não está a falar de matéria-prima, grandes quantidades de açúcar que tem que ser comercializado para Santo Antão. E não tem várias denúncias nesse sentido, de utilização de açúcar refinado para a produção da aguardente. A operação que começou esta segunda-feira consiste na verificação do acondicionamento, transporte e rotulagem dos produtos. Ali, basicamente, é as condições de acondicionamento, transporte, rotulagem. E não tem verificado pelos dados estatísticos, não tem da Polícia Nacional e não os dados, de que há uma correlação direta entre uma produção ilícita, uma produção com falas de condições de higiene, de boas práticas e um transporte ineficiente, que tem perigo à saúde pública. Esta segunda-feira foi apreendida uma quantidade significativa de aguardente, devido ao mau acondicionamento, realça o inspetor da IGAI. De manhã foi, basicamente, apreendida uma quantidade significativa de aguardente, pela questão do acondicionamento. Em depósito, outra hora, foi utilizado como depósito para lixivo industrial, detergente, óleo de lubrificante. E não tem um problema de contaminação química, a carreta. A aguardente não é qualquer produto, ele é um produto alimentar e, portanto, você consome imediato. Então, nesse sentido, para precaver malhos maiores, o produto foi apreendido e a questão também da documentação. A equipa, constituída por inspectores da IGAI, das Finanças e pela Polícia Nacional, estará no terreno até a próxima semana, com operações esporádicas no cais do Porto Novo. e, portanto, o produto foi apreendido.